O Jardim Botânico da Universidade de Coimbra vai passar a ter uma das maiores coleções de orquídeas da Europa. Um casal de finlandeses, que reside há alguns anos em Portugal, resolveu doar a sua coleção de cerca de 10 mil orquídeas ao jardim. Nós tínhamos uma senhora que tem conduzido aqui em Coimbra uns workshops de orquídeas, que também nos deu a conhecer essa coleção. E portanto, enfim, numa conversa um pouco fortuita, percebemos que eles quereriam deixar a coleção em Portugal, que andavam à procura de um sítio, foram convidados para vir ao Jardim Botânico de Coimbra, enfim, como foram provavelmente visitar outros sítios, como eles próprios disseram. Mas de facto, para eles, Coimbra era algo inacessível, era o grande objetivo, era onde eles gostariam de deixar a coleção, mas entendiam que seria inacessível. Mas, enfim, fui há cerca de uma semana ou duas com o professor Paulo Trincão lá e numa conversa que tivemos ficou decidido. Portanto, era claramente para eles o grande gosto virem para Coimbra e, portanto, a Universidade de Coimbra não só ficará com a coleção, como está disponível para organizar com eles uma forma de também que eles fiquem com a coleção e que continuem, no fundo, a cuidar dela, porque, de facto, é também importante para eles e para nós também. O Jardim Botânico é, por definição, um local onde se juntam espécies de plantas vindas de todo o mundo. Portanto, tem havido alguma presença das orquídeas no Jardim Botânico, mas nada desta dimensão. Portanto, ter assim, de repente, uma coleção que é seguramente das maiores da Europa, e nós temos a ambição de acrescentar e até tornar, se não melhor, seguramente do topo, nas coleções de orquídeas da Europa, pois é uma oportunidade fantástica e é, no fundo, cumprir a missão do Jardim Botânico. A única contrapartida é, obviamente, nós ajudarmos a manter a coleção, mas a coleção em si vem sem custos. Aliás, na realidade, até vem mais do que sem custos, vem com os dois jardineiros, digamos assim, que não vão oferecer nenhum vencimento, portanto, são voluntários, eles vão ter um local onde a coleção fica resguardada, aguardada, em fim de vista da contenção, expandida, e, além do mais ainda, vêm partilhar o saber que eles têm. Portanto, eles há 50 anos que têm orquídeas. E nesses planos, Coimbra foi para nós um palácio em uma montaña de arroz, um lugar quase impossível de conseguir. Nós pensávamos em alguns outros lugares, mas depois, um dia, veio uma pessoa que nos pediu de começar a negociação com Coimbra, e começávamos, e agora está claro. O Jardim Botânico de Coimbra passa agora a ter mais um ponto de interesse para ser visitado. Música Música Legenda Adriana Zanotto